Música Esse programa tá culturalzão hoje, né? Tá até útil hoje. Atenção, não ser de um time de futebol e ser escolhido para gramado é um grande feito. O maior festival de cinema do país tá logo ali, pro pessoal do curta-metragem Aquarela, que tem uma exibição hoje, tá aqui a Sherry Manu e o Ríos Oliveira. Falei certo? Obrigado, Ríos. Obrigado, Sherry, pela presença. Primeiro, parabéns. Que conquista absurda, que maravilha, né? Mas quanto ao negócio, como é que surgiu a ideia? Porque a ambição de quem trabalha com cinema, com produção audiovisual e tal, é fazer aquela parada mais grandiosa do tempo, digamos assim. Lógico que o curta-metragem é tão grandioso quanto a produção, mas enfim, como é que surgiu esse formato pra vocês? O filme... Primeiro, boa tarde. Obrigada pelo espaço, né? Não precisava, a gente fez a sua. O filme foi escrito pelo Alda Núzio, né? Que ele é baseado em fatos reais. Então, assim, ele viu algumas reportagens que falavam um pouquinho sobre o... Coisas que estavam acontecendo nas penitenciárias, no sistema carcerário nacional. E ele ficou com vontade de falar sobre isso. Não como se fosse um documentário, mas de retratar como uma forma de ficção, né? Entendi. Mas é uma linguagem que expressa mais a violência ou o drama dessa história? O drama. O drama. Tem violência, obviamente, mas é mais o drama. Porque é um roteiro que ele fala da visão da família, né? Do encarcerado. Não é o... Tem o encarcerado, mas não é o encarcerado em si. É a visão dessa família do que ela vê, o que acontece. Que é a emoção mais visceral, né? Mais dolorida, acredito eu, né, Urias? É, o que atinge a família, né? A gente fica muito por fora disso, porque a gente vê a situação do encarcerado, né? No comum. Mas o filme, ele abrange essa visão. É como a família é afetada por tudo isso que vai acontecendo ali dentro, naquele espaço. E o seu papel provoca o que, Urias, nessa história toda? É... O meu personagem é um personagem bastante difícil, porque ele é... É o causador da parada? É. É, dentro da parada ele é o perigo da coisa. É o que detona... Pode dizer o que foi que você fez? Não! Não vai antecipar a parada nos 10 minutos, nos 15. Talvez só o nome do personagem, mas... É, o nome é legal. É, aquele... O personagem se chama Diabão. Mas o Diabão, ele se ambienta em São Luís? Não, é... É uma... É uma... É um filme que pode se tratar em qualquer lugar do país. Entendi. Né? Mas a locação foi aqui local? Foi. A gente gravou tudo aqui. O elenco todo maranhense. Só que a gente contou com a preparação, né? É, tivemos a honra de sermos preparados por Nara Sakaré, né? Que é uma das grandes pessoas de preparação de elenco pra cinema. O filme, a concepção mesmo, o trabalho de filmagem e tudo, foi uma equipe maravilhosa. Uma equipe de ponta mesmo, assim, de extremo trabalho, de eficácia, de detalhes e cuidados na produção de arte, o tratamento com os atores. E isso é uma coisa que a gente pode aplaudir de pé de estar acontecendo no Maranhão. É um fazer cinema com um pensamento de cidadão, trazendo um recado e, além do mais, fazendo um cinema sério. O sério que eu falo não é brincadeira. É um trabalho de extrema profissionalidade. Claro, e que bom que os méritos já estão vindo tão rápido, né? Vamos ver o trailer? Coloca aí. Trouxe um desenho. Carinha. Ela pergunta todo dia de ti. Trouxe um desenho. O filme devia estar aqui. Me diz como é que ele tá. Se tu não quiser falar agora, não precisa. O que disse que ela não vinha? Eles viram ela. Eles viram ela. Eles viram ela. Rasta! Agora! Pois é, que intensidade, né? Eu queria falar uma coisa, que é o seguinte. A gente gravou... Vocês imaginam que seja realmente ali um presídio, né? A gente montou aquilo. Ali era uma dispensa. E a direção de arte da Cris Quaresma, ela transformou aquilo numa cela. Tão autêntica e, enfim, pavorosa quanto uma... Mas a gente teve uma pesquisa, né? De entrevistas com esposas de encarcerados, né? Pra entender o ambiente, né? Pra realmente passar a realidade necessária. Então me conta de Gramado, como é que foi a seleção e, sei lá, vai ser agora, né? Vai ser agora. O filme vai ser exibido agora dia 20. A gente tá muito feliz. E dia 21 tem um debate lá em Gramado com o júri. Porque a gente tá concorrendo, né? A melhor filme, melhor ator, melhor trilha, melhor diretor. E tem o júri popular também, né? Ah, tu tá tendo votação agora ou já foi encerrado? Não, vai começar lá. Mas eu acho que é só lá que vai ter a votação do júri popular. De quem, no caso, vai estar votação. De quem vai assistir, exato. E vai ter votação. E a gente tá ansioso. Porque, assim, só de ver o trailer aqui já dá um arrepio. Imagina a tela grande, né? Aí a gente já tá. E a gente quer convidar todo mundo que hoje, às 19h30, no Cine Praia Grande, a gente vai ter a pré-estreia do filme, que não podia deixar de ser aqui. Pois é. E aí a gente tá esperando vocês lá. Que maravilha. Então, Urias, faz um convite aí. Você como um dos causadores das paradas. Hoje, lá no Cine Praia Grande, qual horário? Às 19h30, no Cine Praia Grande, com a pré-estreia. E é bom chegar cedo, porque, pra pegar o seu ingresso e garantir que você possa assistir o filme. É um filme de qualidade. Vale a pena ver. Então, se ficar com raiva de ir, pode cair de supapo lá mesmo, né? Jogar pipoca, jogar um copo lá e tal. Enfim, vai estar o elenco todo. É uma oportunidade incrível, inclusive, de você prestigiar os atores e os profissionais envolvidos, que estarão, logicamente, nessa exibição. Sherry, muito obrigado. Parabéns de verdade. Traga os troféus. Valeu, Urias. Vamos trazer. Vai dar tudo certo. A gente vai estar na torcida aí. E, pô, que bom. Você já está tendo o retorno mesmo do trabalho que já foi feito. Isso que é maravilhoso. É, isso que é importante. Hoje, então, todo mundo lá no Cine Praia Grande, VDR, volta amanhã, 12h30, depois do Esporte Guará. Até mais esse programa aqui, vai estar na íntegra, daqui a pouco, lá no YouTube. Tchau. Tchau.